Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o telespectador acompanha esse leão que ficou olhando para essa criança Olha que ele tenta atacá-la, só que está protegida por uma barreira de vidro Vamos acompanhar esse leão que está muito irritado Olha, realmente difícil a situação, mais uma vez, ele acha que vai atacar a criança Mas está protegida por essa barreira de vidro Essa outra situação envolvendo leões São tratadores de leões, agora ele atacou, atacou o tratador Veio o outro tentando se livrar Situação difícil E a própria leoa tenta acalmar o leão Mas ele não quer saber desse tratador dentro de sua jaula Vamos acompanhar novamente o ataque do leão É, realmente foi um susto muito grande E com certeza ele saiu com alguns ferimentos Vamos acompanhar agora o outro lado Que é um homem que consegue viver pacificamente Com esse que é considerado o rei dos animais, o leão Aí a convivência deles pacífica Mas o que vai surpreender, depois da gente ter visto ataques envolvendo leões e seres humanos A gente vai ver a convivência pacífica Aí está Esse homem consegue viver pacificamente com os leões Como se fosse um animal de estimação Como se fosse um gato, um cachorro Tem toda intimidade com o animal O animal está lambendo Impressionante o amor, o carinho com esses animais Agora ele rola como um animal Agora uma outra imagem bela Ele tomando banho com os leões Realmente ele tem algo de especial Uma energia que consegue estar sintonizada Uma relação de respeito e de harmonia A natureza e o lado bom, humano A imagem e semelhança de Deus Utilizada pelo homem para o bem O telespectador então acompanhou essa matéria pela nova TV canal 14 Em que de um lado mostra-se uma relação hostil entre os leões e os seres humanos E de um outro lado mostra perfeitamente adaptada a relação entre o homem e os leões Lembramos então ao telespectador da nova TV Que o nosso telefone, vamos anotar aí 2522-9058 Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre Nova TV é a nossa força É a nossa voz Tchau 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 Tchau